Sordo, quase outro corpo, o meu corpo caminha sozinho, sem você Sem nada perto, torto e tão certo, caminha na minha sombra Clara, preta, incompleta, mente preta, rara, sem você Sem nada perto, caminha na minha sombra Sordo, quase outro corpo, o meu corpo caminha sozinho, sem você Sem nada perto, torto e tão certo, caminha na minha sombra Clara, reta, incompleta, mente preta, rara, sem você Solto, quase morto, corpo O meu corpo, o meu corpo caminha na minha sombra O meu corpo, o meu corpo caminha na minha sombra Aplausos Aplausos